Boletim TV Universo Olá, vamos às notícias dessa terça-feira. O Universo Solidário distribui alimentos e produtos de higiene para pessoas necessitadas durante a pandemia do coronavírus. A campanha realizada pelos alunos de comunicação social da Universidade Salgado de Oliveira veio para alegrar um pouco a vida de algumas pessoas durante esse período de isolamento social. Tanta gente precisando do básico, então acho que a gente pode doar um pouquinho da gente para o mundo também nesse período tão difícil como a pandemia mundial. E é super importante cada um fazer a sua parte porque só assim a gente pode encarar isso de uma forma melhor. Segundo o idealizador da campanha, o professor João Carnavos, as doações entregues nesta terça-feira para o abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo é a primeira de muitas que ainda estão por vir. Olha, eu acho que a campanha é fundamental, ainda mais nesses tempos de pandemia. O Universo Solidário veio numa boa hora para ajudar aqui o abrigo Cristo Redentor. Lembrando que aqui, se tudo der certo, vai ser só a primeira doação, a gente vai continuar fazendo mais. E acho que o fundamental é isso, porque a gente está aqui ajudando pessoas, ajudando vidas, ajudando sendo solidários. A sua doação vai fazer a diferença na vida de quem precisa. Porque o abrigo vive de doações, entendeu? E cada um que puder trazer, colaborar, trazer um pouquinho de colaboração com o nosso abrigo, nós ficamos muito gratos, né? Se você pode doar e ajudar quem precisa, entre em contato pelo telefone 985-865-570 ou entre no site argumentonews.webnod.com E as pesquisas revelam que o Ensino à Distância tem o acesso à internet como principal dificuldade entre os alunos. De acordo com dados divulgados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a diferença entre classes sociais é bem significativa. Segundo a pesquisa, nas famílias que possuem renda de até um salário mínimo, são 73% os alunos de 9 a 17 anos que não conseguem se conectar à internet em um ambiente privado. Enquanto as famílias que têm renda de mais de 3 salários mínimos, o percentual é de 53%. A situação se agrava na área rural, onde o índice é de 82%. Dentro dos problemas que esses alunos encontram, estão falta de equipamentos, problemas de conexão e casas sem espaço para estudar. O boletim TV Universo termina aqui, mas você pode conferir essas e outras notícias no nosso Twitter e Instagram, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!